Salve, salve galera, beleza? Seja todo o David aí pra mais um vídeo. Rapaziada, vocês devem saber onde que eu já tô indo, né? Olha só esse verdão. Eita peste. Olha só esse verdão aqui. Só milho. Rapaziada, agora eu tô indo lá na casa do Windu, tá ligado? Fazer uma visitinha lá pra eles lá. Né, sabe como é que o Windu tá, né? Vocês tá ligado, né? Pra quem é antigo do canal aí sabe que o Windu agrava aqui com nós. Né, então tô indo lá fazer uma visitinha pra ele lá, né? Olha só. Que verdão. Ó, tudo milho. Só tem um camisinho pra pessoa passar. Ih, é uma empresária. Nós destino andando no meio do mato. Coloco de milho. Milho é pequeno. É milho ou é bassoura esse trem aqui, ó. Aquelas bassouras de pai, sabe? Rapaziada, e aqui em São Paulo, E aqui em São Paulo? Tá cheio de abelha. E aqui em São Paulo, rapaziada? Tá bonito pra chover, galera. Tá vendo aí? Aqui tá chovendo. Vai tomar no cu, véia do diabo. Ninguém te perguntou se tá chovendo aí, infeliz. Eu acho que hoje vou pegar uma... Chuvada daquelas, tá ligado? Chuvinha boa. Por quê? Olha o céu como é que tá. Tá vendo? Já tá tudo nubrado, véio. Que chuva. Se Deus quiser chove aqui, né? Tava o calor da porra. Agora tá frio. Mas, família... É isso daí, filha. Marcha no trampo. Rapaziada, quero que vocês seguem lá no canal do meu colega Pedro Félix Brasil Comédia. Deixa aquela joinha lá pra fortalecer, né? Ah, meu Deus. Vou cair. Peraí, vou parar aqui. Rapaziada, vou parar um pouco aqui porque, você sabe, aqui tá moiado. Porque choveu, seja noite, né? Tá moiado. Então, família, é isso daí, né? Vai fortalecendo no likezão aí, né? Pra ajudar a gente. A estrada tá toda barrenta, véio. Precisa tomar cuidado, é... Qualquer descuido, é... Já vai lá beijar o chão, já vai dar aquele beijão já. Né? E aqui vai ter milho pra nós roubar. Se Deus quiser. Cinco, sete... Deus que me livre. Eu peço. Tem que ir lá na usina pedir milho. E aí, eu pedi milho que tem, família. É uma tendimilha da porra, velho. Tem as cabaninhas aqui também. Será que tem gente? Rapaziada. Já já volto com vocês. Rapaziada. Eu tava passando aqui. E eu olhei essa cabaninha aqui. Será que eu entro lá pra ver? Ou eu vou me embora? Tem uma casinha ali. Deixa eu pegar o bike. Porque a casa do índio, rapaziada, fica nesse lado aqui, tá ligado? Ué. Achou umas cabaninhas, gente. Eu não sabia que aqui tinha uma cabaninha. E eu sou muito fã, velho, de mato, tá ligado? Deixa eu... Fica aí, calango. Tô de casa. Tô entrando. Tem uma cervejinha aí, uma água gelada. Ai, que capeta, gente. Cala a boca. Sai. Tá desgraça. Ô, tão indo cachorro, velho. Susto da miséria, velho. Ué. Me arrepiou, velho. Será que é o frio, meu Deus? Ou é porque é aquele cachorro ali mesmo? Susto da gota serena, velho. Quer matar de susto, cachorro? Vixe, Maria. Rapaz. Tomei um susto, mano. Vem. Ó como é que eu tô arrepiado, família. Olha. Nem eu firo, não, filho. Que eu tô com calor. Aqui tem uma cama aqui também, ó. Será que tem gente ali? Precisa entrar no meio disso aí, rapaz. Vem na hora de levar um tiro na bunda. Levar um tiro é bom, né? O duro se levar um tiro. Lombo de coelho. Pai do céu, mano. Susto da gota serena, cachorro. Ué, quase que eu quero. Susto da porra, cachorro 6-9. Me pague o que tu me deve. Susto da gota serena. Rapaz. Não, moço. Cê tá doido. Cachorro me assustou, velho. Será se eu volto lá ou não, velho? Porque ali tem gente, ó. Ó o cachorro do índio. É que dá pra escutar, né? Rapaz. Será se eu volto ali? Achei uma casinha no meio do mato ali também, ó. É igual a casa do índio. Não sei se eu volto lá pra ver. Porque tem um cachorrão da porra lá, velho. Ó, galera. Eu vou tá pontando ali pra vocês verem o cachorro lá. Pra ver se vocês... Não vou pontar não. Deixa quieto. Você não quer levar um teiro. É melhor ir embora. Vou lá na casa do índio agora. Caralho, velho. Colocaram... Agora eu tô... Seu cachorro X9, me paga o que tu me deve. Ó, os gansos do... Do índio, ó. Ah. Certeza, né, velho? Que o índio não vai tá lá. Absoluta. É. Absoluta. Certeza ele não vai tá lá. Dá pra ver o índio, sabe por quê? Se ele passar pela escramizinha aqui e subir pra casa dele, ele não foi. Sabe? Porque a casa dele é na cidade também. Às vezes ele mora aqui, mora lá na cidade. Mas... Eita peste. Mas é isso aí, velho. É que dá pra ver a casa do índio ali, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tá cavando aqui, ó. Eita gota serena. Segura, pião. Segura. Rapaziada. Galera. Tem gente ali, ó. Dá pra escutar o barulho daí. Se não dá pra escutar, vê se é isso. Depois, olha. Tem gente ali. Eu vou tá finalizando esse vídeo aqui. Isso aqui vai pro próximo, que vai ser lá na casa do índio. Entendeu? Eu vou ver se ele tá lá. Então, já deixa o seu joinha aqui, pra fortalecer. Entendeu? E outro. Primeiro link na descrição aí é do meu amigo Pedro Félix, lá do Maranhão. Ô, do Ceará. Do Ceará. Um abraço aí tão grande pro Ceará, rapaziada. Logo, logo eu chego aí pra representar o Brasil. Fui. E fica. Nessa temporada. E na próxima, vocês vêm aqui de novo. Que o abestado. Ô, filho de milho da gota serena. Tem milho pra nós vender. Comer. E dar. Isso aqui não é meu não. Mas Deus abençoe. Rapaziada. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.